O outro lado, né, que o pessoal que nunca trabalhou na vida, eles querem arranjar dinheiro taxando. Quem produz? Quem conseguiu ler com alguma atenção ou pedir informações, porque é complexo. Você discutir a PEC da reforma tributária, vai entender. Estão dando uma carta de branca para o cara aí que tem orgulho de se chamar de comunista. Taxações extras, imposto progressivo na herança, possibilidade de criação de novos impostos. E uma única certeza, vocês vão pagar mais. Eu acho que seria diferente. A reforma tributária, eu via fazendo com o Paulo Guedes. Reduzimos em um terço o IPI de 4 mil produtos, zeramos o imposto de importação de muita coisa, como games, jet ski, veleiro, pneus e caminhões, peças para tratores. Isso tudo é vantagem. Quando a gente zerou o imposto de jet ski, o cara está pensando no rico. Na maioria, tem um montão de gente pobre que vive disso. Estimula o turismo. Facilitamos a aquisição da carteira de habilitação para jet ski. Facilitamos a habilitação de hidroavião. O Brasil é uma pista. O Brasil é uma grande pista para hidroaviões. Quero turismo de hidroaviões na Amazônia, para mostrar para o mundo que o trem não pega fogo. Hoje, o Galadá está em chamas. Ninguém fala nada aqui no Brasil. Ninguém, quer dizer, a via tradicional, não fala nada. Todo ano pega fogo na Califórnia, ninguém toca no assunto. Quando alguém exagera na festa de São João, aquilo passou a ser um foco de calor aqui no Brasil. Problemas, pancadas. Pancada por quê? Porque o país é maravilhoso, ninguém tem o que nós temos. A quem interessa? Leve-se em conta alguns países europeus. Países mais do norte. Interessa eu ou uma entrevista na presidência da República? Um analfabeto? Um jumento, por que não dizer assim? A quem interessa eu ouro? Vamos lá! O que é isso?